Da distância se vê o clarão Se faz luz em mim a escuridão Alé é um luminoso suspenso no ar Tomboê de gotas parece enfeitar Corre a lua, cresce em montanhas O sol vem e se vai, sobe a parede Evidem-se os lábios encontram-se Abraços do rei louco Nos teus olhos vejo o sutil ar De casa prestes a me esquentar Todo sorriso refletido à luz do ar As estrelas cantarolam canções de lina Corre a lua, cresce em montanhas O sol vem e se vai, sobe a maré Dividem-se os lábios encontram-se abraços do rei louco Corre a lua, cresce em montanhas O sol vem e se vai, sobe a maré Dividem-se os lábios encontram-se abraços do rei louco Minha moradia Minha moradia, me salva de mim Me salva de mim Só um abraço Nero acaso Protege do frio Protege do frio O sol vem e se vai, sobe a maré Dividem-se os lábios encontram-se abraços do rei louco Corre a lua, cresce em montanhas O sol vem e se vai, sobe a maré Dividem-se os lábios encontram-se abraços do rei louco Trotepe do rei louco Amém.